Com muita espuma! Vamos lá, vamos tirar a sua mochilinha! E a sua roupinha! E agora, nós precisamos colocar água na banheira! Agora sim! Dora, você está pulando na banheira? É para tomar banho! Vou jogar a água, molhar esse cabelinho... Olha só que delícia de água! Olha só a espuma, Dora! Vamos pegar um pouquinho de espuma! Hum, que cheirinho gostoso! Vamos limpar toda essa sujeirinha! Vamos lavar esse cabelinho! Só quem vai nadar com você! É a Dory! Vamos lá, Dory! E não foi negra! Eu adoro pesquinhos! Está na hora da gente sair, Dora! Vamos terminar a gente aguar! E aí, pessoal! Se vocês querem ver mais vídeos comigo, clica no gostei! Se inscreva para receber mais vídeos! E compartilhe com seus amigos! Deixe aqui nos comentários! Se você gosta de Tito!